Bola de cima do mundo Bola de cima do mundo Bola de cima do mundo Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim vou revoar todo dia 2023 é um ano da alegria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim vou revoar todo dia Se depender de mim vou revoar todo dia Bola de cima do mundo Bola de cima do mundo Bola de cima do mundo Tá em cima do mundo Tá em cima do mundo Bola de cima do mundo Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim vou revoar todo dia 2023 é um ano da alegria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim vou revoar todo dia Se depender de mim vou revoar todo dia E aí 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 E aí